Música 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 Bem gente, hoje aqui nós estamos dando início ao Campeonato Amazonense de Karate a última etapa de 2018 Se você gosta do esporte o Karate agora vai se formando Olímpico a partir de 2020 Se você curte o esporte, fica aqui olhando o canal e eu vou mostrar pra vocês essa etapa desse campeonato, ok? Música 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.